Boa tarde pessoal, aqui é Felipe Garaçu Eu estou aqui no Marco de Pedra Fica uma cara de Garaçu Aqui onde foi que nasceu Pernambuco Nos livros, como vocês conhecem, uma história muito bonita Mas a realidade daqui Pessoal, não é essa não, viu A realidade daqui é Pessoal aqui são esquecidos As pessoas aqui não tem muitos valores Como se elas são Aquelas pessoas que a gente Morre, vai para o cemitério E as pessoas esquecem O termo que a gente tem que falar é esse As pessoas aqui não tem conhecimento de nada Não sabe de nada o que acontece em Garaçu São as pessoas que eu esqueci Estou com o irmão Gilson aqui, mora aqui mais de 20 anos Foi um dos primeiros moradores Vocês estão vendo esse meu fio aqui Que está limpo O irmão Gilson tomou essa iniciativa com alguns moradores aqui Para limpar, porque o mato aqui Estava tomando conta dessa rua E o motorista de ônibus, que faz a linha aqui Para as meninas da escola, disse Olha, se estiver daquela forma que O mato estiver cobrindo a rua Infelizmente eu não vou poder levar As crianças para casa do ônibus Mas, por exemplo Aqui é um lugar muito perigoso Escuro A iluminação aqui, pessoal Tem 15 postos queimados Esse corredor todinho aqui Vai até quase lá no marco mesmo de pedra Que é onde está o marco do arco-coelho na história Tem essa ladeira aqui em cima também Que a situação do calçamento dela está Acabando com tudo O irmão Gilson agora vai contar para vocês O tempo que ele mora aqui O que ele já viu fazer aqui no bairro do Mato de Pedra Não é, irmão Gilson? Pode falar Boa tarde, pessoal Aqui nós estamos esquecidos Assim como o Felipe falou Nós moramos no lugar onde nasceu Igarassu Ou seja, onde nasceu Pernambuco E nós estamos esquecidos Os políticos muitas vezes chegam aqui Mas só chegam e não retornam E a gente está com uma carência Principalmente a podação das árvores aqui no marco de pedra Como as lâmpadas Que são 15 postos Faltando as lâmpadas Está no escuro total E a gente está pedindo Que o nosso prefeito Ele lembre de nós Assim como Duarte Coelho chegou aqui Ele chega aqui também Para fazer algo por nós Aqui com o nosso irmão Felipe A gente precisa Da ajuda de vocês Porque aqui estamos aqui Dois dias a gente trabalhou Na capinação desses mates Estava subindo aqui Muito alto Impedindo as crianças Subir e descer Então a gente Estamos carentes E se vocês puderem nos ajudar Dê essa força para nós Reafirmando como o irmão Gil estava falando Aqui no marco de pedra Para quem não conhece Não tem posto de saúde Núcleo de saúde Então aqui é uma área Descoberta A palavra é essa Tem que sair daqui do marco de pedra Para ir para São Marcos Marcar ficha lá Porque a gente de saúde não vem para cá Com o marco de pedra Eu não entendo Porque não fizeram algo até hoje Para amenizar um pouco mais O sofrimento das pessoas Porque aqui é muito longe da pista Você não tem noção Como vocês estão vendo aqui Já é parte do marco O mar já fica próximo Ali embaixo Então Como eu tinha falado para o irmão Gil A gente paga A iluminação pública Todo mundo paga Todo mês Vem na conta Direitinho para você pagar Então Aqui Está tudo queimado Só que o dinheiro já entrou O dinheiro aqui Da iluminação pública No mesmo está pagado Mas eles estão pagando Está vindo para a conta Então A conta está toda indo para a Uber Que tem 14 impostos A menos Em dinheiro Que não está pagando Está tudo queimado Está tudo queimado Então é isso aí Eles pedem Porque por educação Porque Não precisa pedir Os impostos que a gente paga São muito altos A iluminação pública também paga As ruas Tudo paga Então É uma obrigação De vocês Governantes Da nossa cidade Fazer por eles Fazer por nós A gente não precisa Estar se humilhando Correndo lá atrás Que todos os dias Como eles foram Vão atrás Para limpar a rua Não consegue Vai falar da iluminação pública Não consegue Porque tem que falar Com os belanos Com os sicanos E A situação deles aqui Faz perigo A mulher ir para a igreja Que a igreja está aqui em cima Pode ser algo De um estruco Porque só tem mato aqui Jogar a mulher dentro dos matos Desse Ninguém veio Acabou Pode até vir Vai até matar uma pessoa Você sabe que a criminalidade Está muito grande Então é isso aí A gente pede Pela educação Como a gente falou Mas Vocês tem que dar Uma olhada Para esses bairros De Igarassu Que são afastados Porque não é só o centro Não é o Aberama 1 Não é o sítio histórico Está bonito Mas Assim Tem pessoas que não precisam De muito para ser feliz Pronto É uma limpeza de uma rua Uma iluminação pública Pronto É para o bairro Eles não estão pedindo Cesta básica Eles não estão pedindo emprego Eles não estão pedindo nada Eles estão pedindo Uma rua limpa E uma rua iluminada Que realmente É o dinheiro deles É uma coisa que são O dinheiro deles Já está pago Os impostos Então Peço a todos vocês Que vão assistir esse vídeo Compartilhem E ajudem o Marco de Pedra Porque Quem não conhece o Marco de Pedra É um lugar Esquecido Infelizmente É um lugar esquecido Só é dos livros Das histórias De Eduardo Coelho Da chegada Que nasceu Pernambuco Aqui Iniciou tudo de Pernambuco Então a gente olha assim Rapaz As pessoas Vêm de ônibus De fóruns turistas Eles vão lá Tira foto Acham bonito Mas aqui Pessoal A realidade aqui É totalmente diferente A gente não está querendo Derem imagem de ninguém Dizer que o vereador Prefeito Não faz nada A gente só está pedindo Algo que É merecido Do bairro deles Deles É uma conexão deles Eles não estão Criticando ninguém Falando mal de ninguém Dizendo que Usando também Tipo uma vida pessoal De nada Eles não estão falando de nada Eles só querem A rua limpa Iluminada Para viver Feliz Eu venho aqui novamente Quando fizer E venho agradecer O pessoal diz Não precisa agradecer não Filipe Porque é uma obrigação Quem tem educação Sabe o que faz Eu venho novamente Mostro O pessoal fez O pessoal limpou A rua está direitinho Tudo E a gente continua A vida normal da gente Então Né Gilson O que Gilson falou aí É isso pessoal Ele limpou Essa parte aqui Dois dias Vai Porque o mato Estava fechando Lado a lado Está tudo Dá para ver mais nada Então vocês estão vendo Limpinho Esse pedaço aqui Porque Os irmãos Gilson Não trabalham na prefeitura Só reafirmando Nem os irmãos Gilson Nem as pessoas Estavam com ele São moradores Ele tomou iniciativa Porque ele quer um lugar melhor Para se andar Para se viver Então ele tomou Essa iniciativa Então a gente Espera um resultado aí Que as pessoas vejam Esse vídeo E vocês possam ajudar Aqui o mato de pedra Vocês podem vir Na segunda-feira Na terça Contar É 15 postos Mas pode ter mais Mas vocês podem vir Fazer um mutirão Uma limpeza Podação As árvores aqui Estão muito grande Em cima dos cabos Vocês podem fazer uma Podação A limpeza da rua A pintura E viver normal Então fez o que estão pedindo Só isso Então agradeço a todo mundo aí É aqui em Araçou, Pernambuco Marco de Pedra Onde nasceu Pernambuco Onde começou aqui Eduardo Coelho Chegou Toda a trajetória É isso aqui pessoal A história é essa A gente não Queria vir aqui Mostrar o Marco de Pedra De uma forma diferente Com muitas pessoas Turismo Artesanato Tudo Mas infelizmente Ele não tem nada Para oferecer Lá só está o Marco O investimento é zero Só tem a praça O Marco E não tem mais nada De turismo Infelizmente é isso aí Então Não tem nada Agradeço a todo mundo aí Vocês compartilhem E até a próxima Obrigado Felipe Obrigado